lê 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 meninas olha só ontem eu prometi pra uma amiga que ensinar fazer tapete iniciantes sentei pra costurar tá a máquina quebrou tudo bem quebrou tem que gastar dinheiro tem que comprar tem que sair de casa tem que perder o dia mas a vida é assim só que hoje colocando a máquina no lugar ajeitando eu pensei nossa que excelente idéia vou ensinar as meninas a trocar a correia da máquina porque porque no geral tudo que quebra na minha máquina no geral tá a gente que não sou mecânica tudo que quebra aqui eu dou o jeito tá e eu posso dizer pra vocês que a minha máquina um pouco acabando nada novembro dezembro porque quase não tive tempo para estar cuidando dela extrapolei às vezes a linha vai e agarra lá atrás no motor e eu simplesmente deixei que foi isso que causou o problema na minha máquina que arrebentou a correia até descobrir que arrebentou a correia né gente eu demorei um pouquinho ela estava arrebentando aos poucos se tivesse lá tirada linha antes não teria arrebentado a correia a correia que no rio de janeiro de máquina industrial está custando em média quanto foi filha oito reais oito reais pedi pra minha filha ir lá buscar a correia de pra ela a correr ela foi lá comprar pra mim porque estou fazendo muito desejo com muitas encomendas não dá pra ficar saindo toda hora para comprar alguma coisa então a gravação de hoje virou como trocar a corraia o que vocês acham vamos aprender um pouquinho sobre máquina né é sempre bom então tá bom aí tá poxa estela mostra o motor para elas aqui embaixo vai mostrar tá escura aí gente tá dando pra ver né eu quero saber qual o problema que as pessoas têm conta preto né se Deus criou todas as cores como é que uma pessoa pode chamar preto de lixo eu acho eu acho gente que faltou educação do pai e da mãe respeitar as raças tá eu não entro muito em questão racial não eu aprendi a gostar da minha cor pequenininha onde eu conto uma história pra vocês vai chamar preto de lixo eu acho que é digno de dar um boletim de ocorrência por isso que eu dei print na página eu print aí porque se eu tiver que dar um fazer um boletim de ocorrência contra o racismo eu faço mas voltando aqui pra máquina então tá bom gente primeiro eu criei lixo eu criei uma filha muito bem educada inteligente que tá aí no oitavo ano na estela então tá aí aí gente só o que que vai acontecer mostra aqui filha mostra aqui em cima para trocar correio você simplesmente só tem que ó levantar a cabeça da máquina e agora tem que levantar também porque eu tô perdida aqui segura aqui eu vou ter a maneguinha eu vou cair ai meu Deus eu botei a mão na frente da câmera ai gente tá bom ai que que acontece levantei a cabeça da máquina a correia ela fica frouxa ó gente sai fácil ó filha é só você ficar com a câmera parada fica com a câmera parada ai meu Deus o que que eu fiz aqui eu dei um jeito aqui gente virei o negócio ó saiu a correia tcharam correia nova em folha mas eu digo mais ou menos meia hora arrancando um tantão de linha que tava enrolada lá no meu motor que podia queimar o motor e eu digo pra vocês que eu achei linha lá de anos anos eu achei linha rosinha uma linha rosinha fininha que eu lembro que eu usava quando morava lá na casa lá em cima eu acho que eu nem comecei a gravação quando morava lá não acho que vocês nem chegaram a conhecer aquela casa lá em cima não ficou lá tu começou a gravar só aqui no aqui né então aí depois eu achei uma linha azul um azul que eu usava aqui quando eu costurava que eu compro linha assim gente eu uso qualquer cor pra fazer o tapete embaixo de qualquer cor em cima de qualquer cor é tapete de retalho é artesanato é assim que eu penso tá gente então eu demorei meia hora para arrancar as linhas e uns minutinhos como vocês vão ver para colocar a correia no lugar então o primeiro passo importante bom que eu não lembro direito né qual é o primeiro passo importante né eu não lembro se é mais importante botar primeiro em cima ou embaixo eu acredito que é em baixo claro tá bom ai agora vem aqui gente gente sem botar o pé no pedão hein gente vai na minha roda pode matar o dedo de uma vai dar merda vai então gente ó para para que vai dar merda já sei a primeira coisa é botar lá em cima botou lá em cima ele fica pendurado ah ele tá frouxo porque a cabeça deitou não deitei a cabeça então agora ó vou voltar com a cabeça vem filha não tem como botar os dois lados não então mostra lá embaixo mostra lá embaixo a minha filha é uma super câmera uma né minha filha mais ou menos tá mais ou menos a minha filha é quase bilingüe né minha filha que estuda inglês minha filha toca teclado como é que alguém pode chegar e chamar preto de lixo gente fala aí pra mim eu não gosto de assuntos polêmicos não mas eu acho que quando a pessoa tem coragem de declarar isso no comentário do youtube ela também tem coragem de falar isso numa delegacia né fala aí pra mim gente não é verdade e ó vou falar uma coisa pra vocês eu tirei o telefone da mão da minha filha criança fala muito besteira então eu acredito que quem fez esse comentário foi uma criança uma jovem uma pobre criança jovem juvenil que não teve não teve eu acho que ela não teve dentro da casa dela uma interação racial para saber que independente da cor das pessoas elas têm seu valor raciocine comigo Deus fez uma variedade de frutas cada um tem seu valor vitamínico Deus fez uma variedade de cores e cada um tem seu valor de cor Deus fez variedade de cores de ser humano e cada um tem seu valor fica a dica tá gente beijinho e até a próxima gravação a próxima